Música Sextou o meu povo com Igor Franco, agora na nossa 25ª edição do programa, chegamos no final do ano, um ano de muito trabalho, um ano de muita luta, um ano de muitas conquistas e realizações. E eu quero aqui passar para vocês, nesse nosso último programa deste ano, o resumo semanal. Estive a convite da Cristiane Toledo, presidente do Instituto Raro, na sua inauguração. E eu tive também a honra e oportunidade de destinar R$ 350 mil para custeio do Instituto Raro. Então, desejo a Cristiane Toledo um sucesso total em sua gestão, conte sempre comigo. Esse é o nosso intuito, auxiliar e servir. Nós fizemos a confraternização lá no núcleo do projeto Passaporte para a Vitória do Real Conquista. Vocês podem observar que nós fizemos em todos os núcleos. E, no próximo ano, nós temos mais núcleos chegando em Goiânia, mais núcleos chegando na nossa capital. E nós atenderemos quase 4 mil alunos no ano de 2024. Quero que esse benefício chegue até você. E quem sabe, o nosso projeto revelará mais craques do futebol. Estive em visita ao presidente da AMA, Luan Alves, um grande amigo que eu tenho desde a época do Conselho Tutelar. E lá levei várias demandas de nosso gabinete e prontamente foram atendidas. Presidente, obrigado, viu? Visando melhorar o atendimento do IMAS, eu fiz uma visita ao presidente, Marcelo, onde levei sugestões a ele para melhorar o transporte de pacientes de alta e baixa complexidade. Estive presente como membro da Comissão de Saúde desta Câmara Municipal na prestação de contas do secretário de Saúde. A convite da minha amiga Ravenna, estive na Rádio Sucesso FM em companhia do vereador Marquinhos Goiá. Fizemos o bom debate e trouxemos boas informações para a cidade de Goiânia. Quero aqui desejar a todos vocês um Natal repleto de bênçãos, muitas vitórias e um 2024 de muitas e muitas realizações.